Como divulgar nas redes sociais? Também existem várias maneiras de se divulgar nas redes sociais. A principal delas é postagem, tá? Tu postar constantemente. Postar, postar, postar e postar. Se vocês acompanham, né, aqui o Maricota, eu costumo postar diariamente, inclusive nos finais de semana. E por que todos os dias? Porque assim tem mais chance de tu estar sendo exposta pra quem te segue. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Instagram e o Facebook não entregam as tuas postagens pra todo mundo que te segue. O percentual se especula aí, né, no meio marqueteiro, no meio de divulgações, que o Instagram entregue pra 5% das pessoas que te seguem e o Facebook entregue pra 1% apenas das pessoas que te seguem, tá? Então, se tu tem 100 seguidores no Facebook, ele vai mostrar pra uma pessoa só. Se tu tem 100 seguidores no Instagram, ele vai mostrar pra 5, tá? Tu postando frequentemente, tem muito mais chance de tu atingir mais pessoas. Porque ele não vai mostrar pra essas mesmas 5 todos os dias. Ele vai mostrar pra 5 hoje, pra outras 5 amanhã, pra outras 5 depois, tá? E por que isso? Porque eles têm boleto pra pagar e eles querem que tu anuncie pra tu, então, ter mais alcance. Mas se tu postar mais vezes, tu tem... te ajuda de duas maneiras. Tu tem mais chance de encontrar mais pessoas. E quando a pessoa vai entrar no teu perfil, né, pra ver ela gostou do teu post e ela quer, então, entrar lá no teu perfil pra ver mais do teu trabalho, ela vai encontrar um perfil rico, um perfil cheio de trabalho. E ela, então, vai confiar naquilo que tu tá fazendo, né? Ela vai, opô, essa artesã eu posso levar a sério, porque ela tem bastante coisa aqui, ela tem bastante trabalho, ela tem bastante fotos aqui. Ela é ativa. Não foi uma pessoa que fez uma peça, postou uma vez e esqueceu, tá? Então, essa é uma maneira. A outra maneira são com as hashtags. Mas, gurias, você precisa ter cuidado com as hashtags. Não dá pra usar hashtags relacionadas ao mundo do crochê. Porque, senão, vocês vão alcançar pessoas interessadas em crochê. E, normalmente, quem é interessado em crochê são as crocheteiras, tá? E as crocheteiras não vão comprar de vocês, as crocheteiras vão fazer. Então, busca hashtags relacionadas ao teu nicho, né? A gente conversou sobre isso num Falar Amigurumi. E, então, pesquisa o teu nicho e usa hashtags relacionadas a esse. Vou usar o mesmo exemplo de novo, porque é mais fácil de cabeça, assim, de lembrar. Na questão de decoração, se tu vai fazer peças pra bebê, né? Pra decorar o quarto do bebê. Então, tu vai usar a hashtag decoração quarto de menino. É, quarto de bebê. Então, mamães 2020, tá? As hashtags que o teu público persegue. Que o teu público busca e acompanha. E, aí, então, a tua foto tem mais chances de ser exposta pra essas pessoas. Tem, também, como promover, como criar anúncios. O Facebook tem uma central de anúncios gigante. Mas, é muito complexo de fazer. Dá pra patrocinar ali no Impulsionar, também. Mas, aí, precisa estudar um pouco mais relacionado a isso, tá? Tem que se aprofundar e acompanhar quem ensina a fazer essas coisas. Então, são essas questões. Posta bastante, com boas fotos. Se for possível pra ti, posta diariamente, né? Usar as hashtags, né? E, aí, tem o promover, também. Mas, tem que dar uma estudadinha mais a fundo a isso. Essas são as três maneiras de tu te divulgar e aparecer mais com as redes sociais. E, aí, tem o promover, também. E, aí, tem o promover, também.